Eu tô falando que colágeno é super polêmico, porque primeiro as pessoas não prestam atenção quando você tá falando sobre o colágeno, né? Já começo por aí. Não conseguem entender, compreender qual é a real finalidade desse colágeno suplementado. E a gente tá aqui pra explicar, explicar e bater na cabeça da galera. E não entendem também que a gente pode estimular o tal colágeno, né? Da pele com o dermatologista, com tratamentos dermatológicos. E é por isso que eu chamei o Gui pra falar, porque a minha parte do colágeno é a parte da suplementação, da articulação, do intestino, da desinflamação. E o dermatologista, ele trabalha com essa parte de colágeno, mas da pele mesmo, né? Dessa estimulação de colágeno. Então, Gui, antes de mais nada, obrigada por você estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Tá muito ruim pra você aí as letrinhas, porque pra mim eu tô te vendo bem. Você acha que tá em cima do seu rosto? Não, tô de boa. Tá. Você tá tudo certo. Se você tá me vendo bem aí, também tá tudo certo. Eu não tô me vendo não, mas tá tudo certo. Eu tô, mas é que às vezes não fica bom, aí tem que tirar aqui os comentários, mas eu vou deixar. Não, tá de boa. Os comentários. E assim, antes de mais nada, Gui, antes da gente falar sobre tratamento, suplementação e etc, eu queria explicar que o colágeno, ele nada mais é do que uma proteína. Sim, com certeza. Não é uma coisa inventada, né? É uma proteína. É um macronutriente. É uma proteína fibrosa. Que, inclusive, está presente na nossa pele, né? Tem, com certeza. Então, primeiramente, aqui pra quem não me conhece, sou o Guilherme Modesto, Dermato. A Pri tava falando aí que a gente já tem muitas lives aí. As lives que a gente fazia já tem muito tempo, né, Pri? Deve ter, acho, uns dois anos, talvez, no início da pandemia que a gente fez. Foi retomar algumas lives, mas, conforme ela disse, tem umas lá no início que tem assuntos muito interessantes. Se eu não me engano, todas essas lives que eu fiz com você, estão no meu YouTube, se eu não me engano. Ah, boa. Eu sei que lá no feed do Instagram tem, mas realmente é muito antiga. A gente pode renovar algumas que a gente tava combinando de fazer exatamente isso. Bora! E a ideia é, justamente agora, a gente falar um pouco dessa questão do colágeno, que é uma proteína. Então, se é, de fato, uma proteína, né, e a gente sabe que o nosso corpo naturalmente produz esse colágeno, e é o que eu vou expor pra vocês, a gente sabe que se é uma proteína, a fonte pra produzir isso é a alimentação. Então, é importante que a gente saiba que a fonte principal desse colágeno é a alimentação. Então, o colágeno em si, que a gente sempre debate, fala, que tem, ah, colágeno pra pele, colágeno em pó, colágeno disso, colágeno disso, o que a gente tem que saber é que o nosso corpo, ele é composto de diferentes tipos de colágeno, então o colágeno, ele não é um elemento só, né, o colágeno tem colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, colágeno tipo 3, colágeno tipo 4, e esse colágeno, ele tá presente em cada região, ele tá presente, né, cada tipo tá presente em uma região diferente do corpo. Então, a gente tem colágeno na parede das artérias do coração, a gente tem colágeno na parede do intestino, a gente tem colágeno na articulação, a gente tem colágeno na pele, a gente tem colágeno no embrião, lá no bebê, a gente tem colágeno pra cicatrizar, tem colágeno, vamos dizer assim, é... Tudo que tem até no dente, tem. É, exatamente. É uma proteína e ela é super importante pro nosso corpo. Então, independente de qualquer condição estética, né, que a gente fala em relação à flacidez, é uma proteína que é importante pra função da gente resistir. Então, cuidar desse colágeno vai muito além só de você passar um produto solar, um creme e assim em diante. Então, Pri, você que coordena aí, você que fala... Inclusive, que as pessoas acham, né, que o colágeno, ele começa a reduzir, sei lá, depois dos 40, na menopausa, mas essa redução, na verdade, acontece muito tempo antes, lá pelos 25 anos de idade, né? Exatamente. O que a gente sabe é assim, a nossa produção de colágeno, essa produção intrínseca que a gente fala, que é nossa, do nosso corpo, até os 25 anos é um saldo positivo, ou seja, a gente produz mais do que a gente perde. Depois dos 25 anos, dessa produção intrínseca, ele cai mais ou menos 1% ao ano. E na menopausa, essa velocidade, ela dobra pra mais ou menos 2% ao ano em relação à produção e perda. Então, a gente acaba perdendo mais do que a gente produz e aí é que vem essas alterações de cartilagem, dor na articulação, eventualmente problemas do intestino e flacidez, enfim. Então, cuidar do colágeno é importante desde cedo, né? Porque a gente sabe que aos 25 anos já vai ter essa perda. Agora, Pri, é importante também falar que, assim, a gente tá falando de uma questão intrínseca, né? Cronologia do ser humano. Mas se o paciente, ele tem 20 anos, ele tem um comportamento inflamatório, tem uma obesidade, ele vai perder esse colágeno antes dos 25 anos, inevitavelmente, né? Então, a gente tá falando aqui de um tempo cronológico. É, porque, na verdade, eu tava até conversando isso hoje aqui com uma funcionária minha, porque é tudo uma adição, né? Vamos supor que aquela pessoa, sei lá, já tem uma doença autoimune desde a infância. Um exemplo. Então, aquela pessoa, automaticamente, ela já é uma pessoa que tem uma tendência inflamatória maior. E é uma pessoa que tem um estilo de vida ruim. Sei lá, fuma, dorme muito tarde, né? Dorme pouco, não tem uma rotina de sono boa. Acorda muito pra fazer xixi, desperta demais. Então, já é uma pessoa que tem aí uma soma. Já tem uma autoimune e já tem uma rotina de vida ruim. E aí, ela come mal, né? E aí, ela é muito estressada. É claro que isso vai fazer com que esse colágeno seja mais utilizado. Porque o colágeno, ele também serve, além de dar sustentação pra nossa pele, ele é como se fosse um protetor. Ele auxilia no equilíbrio da inflamação e da desinflamação. Porque não existe ninguém desinflamado. Não existe isso, né? Desinflame, legal, né? Não vai acontecer. O que a gente faz? A gente equilibra a nossa inflamação. E tem pessoas que vão precisar de um equilíbrio maior por conta de toda essa adição da vida dela, de toda a história patológica pregressa, né? O que aconteceu lá atrás. E tem pessoas que vão precisar de uma rotina anti-inflamatória menor. Então, uma pessoa que tem artrite reumatóide, uma pessoa que não tem dor nenhuma, as duas vão precisar do mesmo estilo de vida anti-inflamatório pra equilibrar. Mas a que tem uma artrite reumatóide vai precisar ter mais cuidado. Porque ela tem mais tendência na degradação de colágeno. E o colágeno, como eu falei, ele é anti-inflamatório. E provavelmente a pessoa número um da artrite vai ter que suplementar. E às vezes a pessoa número dois, ela não precisa suplementar o colágeno da própria alimentação dela, né? Enfim, se ela costuma comer canja, caldo de ossos, mocotó. Às vezes, pra aquela pessoa, o caldo de osso já é o suficiente. Né? E às vezes, pra outra, a suplementação é importante. Agora, assim, dentro de um programa de inflamação, desinflamação, equilíbrio da inflamação. No meu ponto de vista, o colágeno é suplemento chave. E aí vem a pergunta, né? O colágeno, ele funciona? O que você acha, Gui? Suplementar colágeno funciona. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é assim. Tomar colágeno não vai melhorar a sua pele, não vai tratar a sua flacidez. Ponto. Exato. Essa possibilidade. O que a gente sabe é que essa fonte de colágeno, conforme você tá falando aí, né? Que complementa no mecanismo de anti-inflamação, ajuda no intestino, doenças autoimunes, né? E até mesmo doenças do próprio colágeno, que a gente sabe que são as colagenoses, que são doenças autoimunes. A gente sabe que não adianta você tomar aquele colágeno ali que não vai ajudar pra flacidez. Agora, quando a gente faz o uso desse colágeno, né? Que são esses peptídeos de colágeno, o que a gente tem que saber é que primeiro que o colágeno, ele é uma proteína. E o fato dele ser uma proteína, ele vai ser quebrado ali em aminoácidos e esses aminoácidos vão ser absorvidos ali na sua digestão como um aminoácido qualquer. Então, você não vai estimular a produção de colágeno, você suplementando esse colágeno. O que vai acontecer é que você vai estar ofertando mais pro seu organismo aqueles aminoácidos, que são os aminoácidos que são utilizados pra essa produção. Então, assim, na minha visão clínica e do que eu prego no consultório, eu parto da seguinte premissa. Se o paciente, ele tem uma alimentação adequada, se ele come os alimentos que são necessários, se ele faz o acompanhamento nutricional e ele já tem na sua alimentação uma variedade em qualidade e quantidade de alimentos que são suficientes pra isso, esse colágeno, ele não vai ter tanta função assim pra ele, principalmente se ele não estiver fazendo nenhum procedimento que seja pra estimular esse colágeno. Agora, se esse paciente, ele vai fazer um estímulo de produção de colágeno, que é além do que o corpo produz, que seria um estímulo extrínseco, vamos dizer assim, né? Seja com um bioestimulador de colágeno, um esculptor, um radiesse, ou seja com um microagulhamento, com um pili, seja lá o que for. Aí eu acabo suplementando pra eu garantir que o resultado seja um resultado efetivo. Porque eu não vou contar se a alimentação dele é uma alimentação que garante ou não garante que ele vai fazer ali o teu resultado suplementando esse aminoácido. Pra garantir, eu vou lá e suplemento o paciente. Agora, Pri, é muito importante... Você falou aí a questão da inflamação. Na minha prática, eu acabo fazendo tanto a parte clínica quanto a parte tética e eu falo que esse casamento, ele é um casamento bom justamente porque... Se um paciente... Eu tenho vários pacientes, até seguidor que não é paciente, mas que sempre compartilha comigo aqui essa informação. De que faz um tratamento estético pro estímulo de colágeno, por exemplo, e não tem uma resposta. Por quê? Porque não avaliou a parte clínica. E se o cara tá num ambiente inflamado, não vai produzir colágeno direito. E aí, qual que é o marcador que eu mais uso, por exemplo, pra avaliar isso? Uma hemoglobina glicada. Por quê? O paciente come muito mais carboidrato, principalmente carboidrato de alto índice glicêmico, eles vão fazer mais glicação. E a hemoglobina glicada, a hemoglobina glicada é o marcador de glicação. O que é glicação? É a glicose se ligando ali à hemoglobina, no caso. Fazendo com que essa hemoglobina perca a função dela de carregar oxigênio. No caso da glicação de colágeno, acontece por igual. Então, se você come mais açúcar, não necessariamente doce, carboidrato de um modo geral, você está glicando mais as suas proteínas de um modo geral, inclusive o colágeno. Então, se eu tenho lá um paciente que tem uma hemoglobina glicada muito alta, se eu tiver a possibilidade de diminuir a hemoglobina glicada dele, seja com um suplemento ou mesmo incentivando atividade física, melhorando a alimentação, eu faço isso como marcador antes de estimular o colágeno, que acaba que isso ajuda, de certa forma, no resultado ser um resultado mais positivo. E é claro, se eu sei que esse comportamento do paciente é um comportamento que pode melhorar, lógico, eu vou querer melhorar para que o resultado seja o resultado que realmente ele criou na expectativa dele. Então, o que a gente tem que saber é que essa produção de colágeno, ela está ali acontecendo e vai acontecer ao longo da vida, mas para que ela de fato aconteça, você tem que estar ali ingerindo. Então, a pergunta que você me fez, vale ou não vale a pena? O colágeno, de certa forma, ele vai valer a pena, né? A gente está falando aqui principalmente do colágeno, tipo, o que é o mais presente ali na pele. Ele vai valer a pena a suplementação se o paciente, por exemplo, falar, olha, doutor, eu não vou na nutricionista, eu não quero ir nutricionista, eu não estou afim de nutricionista e está tudo bem, eu não vou bater no paciente porque ele não quer ir, está tudo bem, então tá. Ah, então você vai suplementar o colágeno. Não, eu quero suplementar o colágeno, então você não suplementa o colágeno, também está tudo bem. A ideia é só a gente entender que se a sua dieta lá é ótima, você tomar esse colágeno aí em pó, está jogando dinheiro no lixo. Não vai adiantar nada. É isso. Então, assim, ingerir o colágeno não significa que ele vai formar, né? Vai estimular colágeno na sua pele. Esse é o primeiro ponto. Mas o colágeno que você ingere, tá? Tanto da suplementação quanto da alimentação, ele vai ter uma ação direta no seu intestino. Por isso que alguém escreveu aqui, ah, depois que comecei a suplementar colágeno, a minha constipação melhorou. Porque como ele tem uma ação direta no seu intestino, automaticamente, tudo que é positivo para o intestino, desinflama o seu corpo. Então, ele vai auxiliar no processo da desinflamação. Ele vai melhorar a pele de forma secundária, porque ele está produzindo mais colágeno. Porque ele está melhorando de forma secundária, porque ele está atenuando a inflamação crônica de baixo grau. E ele também auxilia no processo da articulação, né? Existe um colágeno que é o tipo 2, eu vou falar aqui na live ainda, que é indicado para quem tem problema articular. Então, de nada adianta suplementar colágeno se você não tiver uma boa dieta anti-inflamatória, equilibrada, com fonte proteica, né? Com aminoácidos importantes. Então, o colágeno puro, sozinho, ele também não é absorvido fácil. A gente precisa, por exemplo, da vitamina C, que ele é um cofator, inclusive, da produção de colágeno. E a dermatologia trabalha muito com vitamina C, né, Gui? Muita coisa. A vitamina C, inclusive, ela tanto de forma tópica, né? Que ela ajuda também em fator de fotoproteção e também para manter esse colágeno. Ela também é necessária que a gente faça essa ingestão, claro, para que a gente haja... Para que haja essa produção aí de colágeno. Então, Pri, não é só, conforme você está falando, né? Não é também só você falar, ó, vai aqui suplementar o colágeno, tudo certo. A todo esse contexto do paciente. Porque se é um paciente também que não tem hábito, conforme você disse, de ter lá na sua alimentação um consumo de vitamina C, já é um outro fator que está ali influenciando essa produção de não ser uma produção boa, né? Não necessariamente essa produção não vai existir. E outra, é até importante você falar essa questão da vitamina C. Eu sempre acabo solicitando, né, exame de vitamina C. E aí os pacientes acham assim, Ah, doutor, o resultado não vai ser um resultado bom, minha vitamina C está baixa, não sei o quê. Então, é importante, aproveitando até essa live, porque a gente puxou a exceção da vitamina C, que nem todos os laboratórios eles mostram o exame fidedigno, porque a vitamina C, ela é fotossíquio. Então, como você vê lá no Redoxon, vem embaladinho ali no alumínio. O frasco, na hora que você colheu o exame, deveria ser um frasco vedado, um frasco de alumínio. Então, tem que se tomar muito cuidado quando você vai suplementar a vitamina C do paciente, porque a gente fala que a gente tem uma demanda diária, que são as vitaminas essenciais, que tem uma dosagem X que a gente precisa, e a vitamina C geralmente é um grama. Então, se você suplementa demais a vitamina C, você vai ganhar um cálculo renal e vai ganhar problema. Então, tem que avaliar com muita delicadeza aí o que você está suplementando no paciente, porque o excesso também não é bom, né? Então, aproveitando o gancho aí para poder falar. Então, para formar colásmio dentro do nosso sistema, a gente precisa de boas fontes de proteínas, a vitamina C, aminoácidos essenciais, né? Como prolina, por exemplo. A gente precisa até mesmo de antioxidantes, né? Nossa alimentação. Licopeno do tomate, as antocianinas das frutas mais arrochadas, como a uva, o ômega 3, que também é extremamente anti-inflamatório. Então, Gui, lá na minha comunidade, que é a Comunidade Saúde Conectada, a gente tem um protocolo alimentar que eu monto de tempos em tempos para os alunos fazerem, que são protocolos de desinflamação, protocolos de rotação, de alimentação, que vão tratar o fígado, o intestino, a desinflamação, etc. E nos protocolos eu coloco alguns suplementos, que são suplementos-chave. E quem é meu aluno da CSC que está aqui vai afirmar isso. Quase sempre tem ômega 3, colágeno, a própria N-acetilcisteína, algum outro suplemento, porque eles são extremamente importantes para o processo de desinflamação. E se a pessoa tem alguma alteração de pele, seja ela qual for, né? Acne, tudo que a gente falou aqui, acne, melasma, sei lá, psoríase, qualquer alteração de pele que seja de fundo inflamatório, de doenças autoimunes ou imunomediadas, são pessoas que precisam de mais ainda de suplementos mesmo, né, irmão? Sua alimentação não vai dar conta. E a gente sabe que tem cremes também que ajudam a melhorar o colágeno. O creme de retinol é um deles, não é? Isso. Na verdade, o retinol nada mais é do que o próprio rocutan, né, que a gente fala. Aham. É um retinóide. Então, o retinol, ele ajuda, né? É um derivado ali de vitamina A, ajuda, a vitamina A também ajuda nessa produção aí de colágeno. Então, assim, os cremes tópicos, eles ajudam de maneira tópica e não de maneira sistêmica, vamos dizer assim, né? Sim. Mas acaba que a suplementação oral com vitamina A, e às vezes até dependendo do paciente que for, a gente tem até artigo científico recente, né, deve ter uns 3, 4 anos, mostrando o uso do rocutan para pessoas de pele mais madura, para tratamento de fotodano, de fotoenvelhecimento, de envelhecimento que ajuda também diretamente nessa produção aí de colágeno com uma medicação que não é só utilizada para acne, né? Utilizada para rosácea, para hidradenite, enfim, para outras condições que tem aí a participação da glândula sebácea que não tem uma ligação direta aí com essa questão aí do colágeno. Então, sim, o que você falou aí de antioxidantes, esse ajuda muito, né? Você acabou, falou também da acetosteína, a cisteína ajuda nessa produção. Então, o transgizviratrol também que é um excelente aí antioxidante e o ômega 3 que você falou também aí que eu gosto muito de associar como tratamento e também tem tratamento de ômega 3 para outras doenças da pele que o ômega 3, ele é um excelente anti-inflamatório. É verdade. E aí tem alguns cremes, né? Eu não sei se existe isso ainda, mas acho que existe. Que vende na farmácia, sei lá, creme com colágeno, né? Explica pra gente aí sobre esses cremes. Olha. Fake news. Eu tava falando isso agora ali na... Tava começando isso agora com uma aluna ali na West falando sobre essa questão do marketing, né? Do que é a fala, né? E aí eu utilizei um exemplo de uma paciente que a gente falou olha, você tem que lavar roupa com sabão de coco. Enfim, aí ela comprou um sabão que tava escrito coco, só que não era sabão de coco. E eu tava falando a ideia de você vender porque tem um nome ali, né? Então esses produtos, de certa forma, tem lá colágeno. O fato de ter colágeno, não é necessariamente que você vai melhorar o colágeno ali na sua pele, tá? Até porque o colágeno ele é uma proteína grande e a pele não absorve esse colágeno. Então não adianta esses cremes pra estímulo de colágeno tópico. Isso não funciona. Então o que a gente tem que pensar é assim, o que eu posso fazer pra minha pele pra eu manter o meu colágeno? É o básico. É você limpar a sua pele direita, é você usar um bom hidratante, é você utilizar um bom antioxidante, que aí pode ser silimarina, que tem silimarina tópica, melatonina, melatonina tópica. Você pode utilizar a vitamina C, você pode utilizar a vitamina E, tudo tópico como efeito antioxidante vai ajudar a manter esse colágeno de maneira tópica. E quando eu tô falando do colágeno, não é só do rosto, né? Do corpo inteiro. Então a gente tem, hoje em dia, cremes também pro corpo que vem com vitamina C, mas o básico, que é a hidratação, ela é fundamental. Fundamental. O colágeno é uma proteína que faz parte da hidratação da pele. Então se a pele tá desidratada, o colágeno tá ali sofrendo. Então utilizar um bom hidratante é fundamental. E claro, o protetor solar, se eventualmente você tá ali, a proteína, né? A gente lembra lá das aulas de física. Se você tá ali no seu sol, expondo essa proteína, essas ligações peptídicas a algum excesso de calor, mais radiação, você vai danificar essas ligações peptídicas, vai danificar essas moléculas de colágeno. Então é importante um cuidado, claro, tópico na pele, mas vai funcionar muito mais se você tiver um skin care, né? Que são os cuidados básicos da sua pele de forma correta do que você utilizar um produto que de certa forma ele tá ali com uma molécula de colágeno. O que de fato funciona pra estimular colágeno é o que você vai estimular a derme. A derme na pele, a pele ela não é um papel, ela é uma estrutura tridimensional, então você tem várias estruturas. E de fato, qual é a estrutura, qual é a parte dessa estrutura que vai incentivar essa produção? É a derme. Então se a gente estimula essa derme, é ela que vai produzir esse colágeno, aumentar a sua produção, porque naturalmente já tem essa produção. Então, Pri, é importante a gente quando vai avaliar um paciente saber o que ele busca, né? Se ele quer buscar tratar o colágeno de uma cicatriz de acne, se ele quer tratar um colágeno pra uma flacidez do abdômen, do rosto, ou se eventualmente ele de fato tem uma disbiose, uma alteração do intestino lá que inevitavelmente reflete com uma disbiose na pele e a gente precisa cuidar de uma dermatite atópica, de uma psoríase. Então suplementar esse colágeno já é outra coisa, a gente vai estimular esse colágeno via oral justamente pra que ele tenha um bom resultado no seu intestino. Então é individualmente, não existe um creme que seja milagroso pra resolver flacidez, tá? E eventualmente se você tem hidratante para flacidez, tá ótimo, ele vai ajudar porque é um hidratante, então inevitavelmente ele vai estar ali hidratando a sua pele. E aí eu vou aproveitar até pra falar aqui, eu tô vendo que tem vários alunos da Comunidade Sorte Conectada e tem aluno aqui também do mês a mês que é o meu curso de gestação. Então deixa eu falar aqui, já aproveitou que você falou do skincare, lá no curso de grávida que eu tenho que é o mês a mês pra gestantes e parto por férias, o Gui já dá uma aula sobre skincare para grávidas, né Gui? Porque aí já é, a gente já tá falando de um outro departamento que também a gente pode tratar, pode cuidar, mas tem uma peculiaridade porque são mulheres grávidas. E o Gui também vai ministrar agora uma aula lá pra Comunidade Sorte Conectada ensinando um pouco essa questão do colasno, da pele, do skincare, vai falar um pouco de inflamação, de doenças inflamatórias, de celulite, né, etc, etc, etc. Então atenção, galera da comunidade também vai ganhar essa aula do doutor Guilherme sobre skincare. E em breve, o doutor Gui tá escrevendo aí um livro, né Gui? Um negócio assim. Tô empurrando o Guilherme pra ele fazer o negócio. Eu vou ser, a Priscila vai, você, sei lá, não sei nem a palavra que diz isso, mas eu preciso fazer esse material urgente. Vai, na vida a gente tem que escrever um livro e plantar uma árvore, tá? E aí o Gui tá fazendo isso também. Vai fazer uma aula agora pra Comunidade Sorte Conectada e tá aí, tá aí, informação aí também com o livro do doutor Gui. Então antes, vamos voltar aqui pro colágeno. Suplementação é importante, a gente suplementa com colágeno hidrolisado e a gente pode suplementar também com biopeptídeos ativos do colágeno. Mas é importante, mais uma vez, se alientar e dizer que excesso de açúcar, excesso de farinha branca, excesso de álcool, fumo, sal em excesso, pouca hidratação, tudo isso não vai te ajudar a manter, a manter a sua pele saudável, né? Ou te desinflamar. Então, quem são os peptídeos bioativos? Os peptídeos bioativos do colágeno, eles são mais específicos. A gente tem biopeptídeos que atuam somente na dor articular, na articulação, né? Na melhora óssea, por exemplo, pós-fraturas, pra atividade física, pra queda de cabelo, a gente vê uma quantidade imensa, né, de pessoas com queda de cabelo. Queda de cabelo, seja qual for o problema base, é a alopecia androgenética, é a alopecia erata, seja o que for, é a inflamação. Se está inflamado, está degradando mais colágeno, o seu corpo está usando mais colágeno. E você precisa de colágeno também pra fazer o cabelo crescer, encher, que ele seja mais saudável, a unha, como eu falei, o dente, né? Às vezes eu vejo as pessoas aqui falando ah, o que a Santa Indiegarda fala pra dentes que estão quebrando, ela manda usar a calda de uma fotó. O que ela está falando? Colágeno. Né? Então, a gente tem de biopeptidiativa, a gente tem o peptan, que ele tem uma atuação mais intestinal, ele tem mais o colágeno tipo 3, eu vou falar disso aqui, ainda está, ele tem um no 3, mas ele tem mais 3. E a gente tem o verissol, que ele tem uma indicação maior pra pele, que ele também tem o i3, mas ele tem mais o número 1. Então, pra cada suplemento tem uma indicação, né, Gui? Sim. Dependendo do que você busca, claro, você vai fazer um tipo de suplementação diferente, né? No entanto, aqui eu estou vendo as pessoas perguntando assim, qual que é o colágeno melhor? Qual que é isso? Qual que é aquilo? Depende. E eu estou falando, né? Depende, porque cada colágeno ele tem o seu tipo e cada tipo ele atua ali num lugar. Então, não adianta de falar, toma colágeno pura vida, verissol, hidrolisado, enfim, acaba que assim, tem como você fazer uma coisa mais genérica, vamos dizer assim, quando você busca alguma coisa mais pontual, mas quando você vai tratar o paciente, é claro que você vai olhar e falar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ou vai... Tem alguns que são bem assim, já está muito característico, né? As pessoas já até conhecem, ah, colágeno 2, colágeno 2, as pessoas, a maior paciente já sabe que é a articulação. E eu, ela sempre fala, não é nem fácil de decorar, né? É só você guardar cartulagem, que é 2, e está tudo certo. É. E assim, o colágeno universal, que seria para todos, né? Que auxilia teoricamente todos, é o colágeno hidrolisado, que a gente precisa, inclusive, fazer uma dose maior para ter uma boa ação. A gente precisa de 10 gramas de colágeno, que vai ter mais ou menos ali 3 gramas, 4 gramas de glicina, que vai te auxiliar no processo de desinflamação. Que aí você, a partir da desinflamação, tem os resultados, né? Através ali da mudança da sua microbiota intestinal, que é o que o colágeno faz, você vai ter mais resultado lá no que você precisa. Fala, Gui. Ah, é importante você falar isso, porque eu falo a questão do intestinal, e é muito importante, né? E assim, isso é uma coisa que volta e meia, eu mando um e-mail lá para as indústrias. A gente está falando aqui de intestino, né? E o intestino, de fato, ele é, para mim, ele já é o primeiro cérebro, né? Nem mais o segundo cérebro do corpo humano. de tanta importância que a gente tem visto aí nos últimos três anos com tanto artigo que sai sobre o intestino. E o que a gente tem que saber é que a desbiose intestinal, todos nós temos, mas ela pode ser acentuada com os nossos hábitos, né? E, de fato, se essa desbiose, ela vai estar ali muito prevalente, isso vai, inevitavelmente, influenciar em doenças, como uma pessoa que perguntou sobre se o melasma tem ligação. Lógico que tem, porque o melasma tem ligação com o intestino e o intestino tem ligação com o colágeno e assim, excessivamente. E esses colágenos, muitas vezes, eles são fabricados com adoçante, que é a sucralose. E aí a sucralose leva a desbiose e então é como se você tivesse, tipo... E corante, né? Exato. Exato. Tem um post meu aqui, deve ter umas duas semanas ou três semanas, que é um corte de uma live que eu falo, colágeno não é para ter sabor bom. Colágeno é tratamento. Então, se você não sabe qual colágeno eu comprar, compra o sem sabor. Porque o sem sabor não tem corante e não tem adoçante. Ah, eu acho ruim o sabor. Mistura no suco, mistura numa fruta, faz um mingau e mistura o colágeno sem sabor ali que não vai dar sabor nenhum. Né? Então, a gente tem diversos tipos de colágeno. Nosso corpo, ele tem mais ou menos uns 40 tipos de colágenos na indústria para a gente utilizar de forma suplementada. A gente ainda vai falar dos bioestimuladores, né? A gente ainda vai falar dos tratamentos que o que faz. Mas na indústria para suplementar, a gente tem o colágeno do tipo 1, que ele auxilia mais, né? Que é o verissol, auxilia na pele, na celulite, na unha, no cabelo. E uma dose pequena, 2 gramas... 2,5. É, 2,5 até 10 gramas ao dia é o suficiente. Inclusive, quando a gente associa ele com outros suplementos, como eu falei, que auxiliam no processo de desinflamação, vira, tipo, a Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Fica um negócio, assim, top demais para a gente trabalhar a pele, cabelo, unha e desinflamação. O colágeno tipo 2, que é o que o Gui falou, é o colágeno que vai ter mais uma atuação na articulação, na cartilagem. E aí, são doses pequeníssimas, né? 40 miligramas de colágeno tipo 2 já tem ação na cartilagem. Então, veja bem, o tipo 2, 40 miligramas, hidrolisado, 10 gramas, né? Então, veja como que depende. Qual o melhor colágeno? Depende do que você está precisando agora, né? Qual o tipo de colágeno você está precisando? Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Até mesmo para dores, para perda de massa muscular, então, para o idoso. Tanto colágeno tipo 1, quanto colágeno tipo 2, também é interessante. Então, tem empresas que já fazem, inclusive, eles juntos, né? Os colágenos juntos. A gente tem o tipo 3, que é o que eu mais falo aqui, que é o que eu mais gosto, porque é o que tem maior poder anti-inflamatório através da regulação da microbiota. Eu sei que é muita informação, né? Eu já falo de intestino aqui, né, Gui? Desde, sei lá, 2014, 2000, sei lá. Antes de intestino, está bombando. Eu comecei a estudar intestino em 2009, não tinha nem Instagram ainda, não existia, era Orkut. E, toda a inflamação, seja ela qual for, seja ela qual for, ela começa por uma microbiota desregulada. Então, se eu já estou falando que o colágeno, ele é anti-inflamatório, automaticamente, ele tem ação positiva na microbiota do seu intestino. E a pele também tem uma microbiota. E se o nosso corpo, ele é um complexo conectado, né? Qual o nome do meu curso? Comunidade, saúde, conectado. Se nós somos um ser conectado, não só com o nosso corpo, mas como também com o ambiente, com a natureza, com o cosmos, uma coisa, melhorando o intestino, automaticamente, por conexão direta, vai auxiliar no processo de desinflamação. Então, colágeno tipo 3 era importante para a desinflamação, para o sangue, né? Pessoas que têm problema no sangue, cardíacos, é interessante utilizar o colágeno tipo 3, então toda essa junção é interessante para a desinflamação. O colágeno tipo 4 é também interessante para a perda de massa muscular. Só que todos os colágenos, eles acabam por fazer o mesmo trabalho, que é a desinflamação. E por correspondência, que inclusive é uma lei universal, uma lei cósmica, a lei da correspondência, por correspondência, se a gente desinflama o início do fogo, o início da inflamação, o resto também acaba por ser desinflamado, equilibrado a longo prazo, quando você tem uma rotina diária ajustada, uma rotina de sono ajustada, uma mentalidade ajustada, equilibrada. Não estou falando, né, Gui? Que é para ser equilibrado um monge, um santo, um buda, sei lá o quê, que ninguém é assim. Nós estamos sem problemas. A gente vai ter momentos que vamos ter mais medo, mais raiva, né? Vai ter fase da nossa vida que o sono vai ficar mais desregulado, sei lá, se for mãe, pai de um bebê pequeno. Vai ter momentos que a gente vai estar numa transição de alguma coisa da vida, né? Na menopausa, por exemplo, que é uma transição. A mulher para de menstruar, o humor muda, a TPM mesmo, né? Quando você tem ali um pouco de desequilíbrio, tem uma predominância estrogênica, você vai ter um desequilíbrio do seu humor. De certa forma, isso é normal e isso é saudável. O que a gente não pode é ficar o tempo todo desequilibrado mentalmente, porque esse desequilíbrio mental a longo prazo, ele vai gerar inflamações no nosso corpo. E a gente precisa de outros micronutrientes, aminoácidos, como eu falei, né? A colina, que está presente onde? No ovo, né? Tem um neurotransmissor que se chama acetilcolina. Olha só, a colina do seu neurotransmissor tem no ovo. A própria biotina, que a dermatologia trabalha bastante, né, Gui? A colina, a biotina, o silício, né? Que é extremamente importante para a pele. É necessário. É, é necessário. Então, assim, a gente precisa de toda essa conexão para ter uma boa saúde da pele. E o colágeno, ele agrega esses fatores positivos. E você falou aí do silício, até aproveitando o gancho que alguém perguntou aí alguma coisa oral para estimular essa produção, né? Então, tem uma molécula que é uma molécula importada que tem ali um derivado do silício que é o X-Nutrimens. Não sei se você acaba usando aí na sua prática, mas eu uso muito. Uso muito. Ele ajuda muito nessa produção de colágeno. Então, eu gosto muito de casar ele nos tratamentos que eu vou estimular o colágeno e também para queda de cabelo, linha fraca, doença da tireoide, que inevitavelmente o tireoide acaba afetando pele e cabelo, então acaba suplementando também nesses pacientes. Com certeza! Você sabe que a minha carreira é tireoide. Começou com a tireoide, né? Aqui na internet, meu primeiro curso digital, que antes era um curso ao vivo, né? Presencial. É de tireoide. E assim, por quê, né Gui? Por que que eu sempre resolvi falar de tireoide? Eu sei que você também é uma apaixonada pelo tema, né? Eu coloquei você no mundo da tireoide. Por que que a tireoide sempre foi uma gôndula endócrina que me chamou a atenção? Para quem não me conhece aqui e está chegando agora, eu sou nutricionista de primeira formação e médica de segunda formação. E dentro da medicina, eu fiz uma pós-graduação em endocrinologia. E hoje eu faço mestrado em ciências da saúde. Então, gente, estudo intestino. Por que a tireoide? Porque a tireoide é uma glândula que vive aqui, né? Que mora aqui no nosso pescoço. Ela tem o formato, inclusive, de uma borboleta. E ela produz um hormôniozinho que se você não tiver esse hormôniozinho dentro do seu corpo, que se chama T4, você morre. Então, você não ter o T4 é incompatível com a vida. Uma pessoa que não tem a tireoide, eu tive um câncer de tireoide, tirei a tireoide, ela vai ter que tomar o T4 a vida toda. Uma pessoa que tem hipotireoidismo, ela vai ter que o quê? Tomar o T4, porque essa tireoide dela, ela tem uma hipofunção que não produz mais corretamente o T4. Só que não, a tireoide não para aí no T4. Ela precisa pegar o T4, ela não, né? O seu corpo tem que pegar o T4 e converter ele em T3, que é o hormônio ativo. É o que vai te dar vitalidade, é o que vai regularizar seu metabolismo, é o que vai equilibrar a sua mentalidade, é o T3. É quem vai fazer o seu coração bater, o seu rim funcionar, o seu fígado funcionar, o seu intestino funcionar, tanto que quem tem hipotireoidismo tem prisão de ventre, é constipado. Então, a tireoide, ela sempre chamou muito a minha atenção, porque ela é uma glândula que conecta todo o nosso corpo. Ela está parada ali no pescoço, mas ela tem ação sistêmica em tudo. É ela que faz todos os nossos órgãos funcionarem. E como eu falei, se você não tem ela, você precisa usar o remédio porque é incompatível com a vida uma pessoa viver sem o hormônio T4. Então, a tireoide, ela sempre chamou muito a minha atenção, porque ela tem essa conexão também com a pele. Inclusive, Gui, não sei se eu já te contei isso, acho que eu já falei, no final da minha faculdade de medicina, 2017, eu estava muito estressada, dormindo muito pouco, fazendo um monte de estágio, ou seja, quem não sabe, durante a medicina eu sempre trabalhei, então não só, o Gui fez só a faculdade de medicina, não era fácil. eu fiz só a faculdade de medicina, mas trabalhava em três lugares, ainda malhava, já era casada, etc, etc. Então, é uma soma de estresses que vão acontecendo. E aí, no final da faculdade, eu tive o hipotiroidismo subclínico, eu não tive hipotiroidismo, eu tive o subclínico, e a médica que me acompanhava na época fez, me receitou, T4 e T3 para dar aquele suporte, eu usei o remédio por três meses, depois eu parei e nunca mais eu precisei usar, porque daí também, eu me formei, embora eu dei muitos plantões com o Guilherme, o Gui me botou aí, o Gui arrumou vários empregos para mim, o Gui me colocou aí nos empregos, eu dei plantão, perdi a notícia de sono, era um estresse, eu falei até esses dias aqui na rede social, mas aí acabei regularizando, a tireoide ficou boa e tudo voltou ao normal. Na época, inclusive, era um pouco mais inchada, porque a tireoide faz essa regulação, inclusive da celulite, da inflamação. Então, uma tireoide desequilibrada, ela vai inflamar o seu organismo, isso daí é fato, contra fatos, não há argumento, a tireoide, ela mexe em todo o seu metabolismo, não é só no ganho de peso, não é só na queda de cabelo, ela tem uma ação inteira, e o órgão maior do nosso corpo, quem é, né, Guilherme? A pele. É a pele. Então, é claro que a tireoide tem uma conexão direta com o nosso maior órgão do nosso corpo, que é a pele. E aí, a gente começou, né, Guia, a debater muito sobre tireoide, inclusive, quando eu parei de atender, o Guilherme ficou arrancando os cabelos dele com pinça, ele falou, pelo amor de Deus, você vai parar de atender. E meus filhos pacientes de tireoide, eu só confio em você, só você confiar em você. Eu assisti o seu curso de tireoide. E o curso de tireoide, eu fechei ele também, inclusive agora, eu reestruturei algumas coisas dentro da minha carreira de professora, e agora, o curso de tireoide, ele vai entrar dentro da comunidade de saúde conectada. Então, todo mundo que está lá na comunidade vai ter acesso à mentoria em tireoide, né? Na verdade, há uma grande imersão em tireoide. E é super importante, né, Guia? As pessoas esquecem também que o colágeno para ser produzido é preciso de uma tireoide funcionante. Total. Não é? Com certeza tem essa ligação e claro que é importante também a gente falar que assim, a tireoide, embora ela seja uma glândula que está ali, né, tipo, organizando o seu corpo, o seu metabolismo para tudo, ela é super influenciada mais uma vez pelo que você come, né? que você ingere. Então, inevitavelmente, se você tem uma alimentação pobre, vai afetar ali a sua tireoide diretamente e, consequentemente, isso vai refletir na sua pele, no seu cabelo. Então, não adianta achar que o corpo, ele é, né, cada coisa está ali de maneira independente. Então, o que eu falo sempre, né, com os meus pacientes, que às vezes solicito um monte de exames, falam, pá, que isso tudo de exame até exame da tireoide, até exame da tireoide, até exame da tireoide, quer dizer que a tireoide, ela é o, tipo assim, o que manda em você. Sem a tireoide, você não existe. Na verdade, a gente existe sem alguns órgãos, vamos dizer assim, mas sem a glória da tireoide, você não existe por conta do hormônio. Você vai ter que suplementar ali o que ela produz. Então, inevitavelmente, é importante sim cuidar dessa tireoide e se você tem lá algum hipotireoidismo e isso está refletindo ali na sua pele, no seu cabelo, não adianta você só ir no médico e falar, olha, estou com queda de cabelo e minha pele está ressecada, minha unha está fraca. Tá bom, então vamos passar aqui um pontogado no seu cabelo, um hidratante na sua pele e os maus na sua unha. Não é isso. Você tem que investigar se essa tireoide desse paciente não está ali com alguma falha ou com algum tipo de hipotireoidismo que pode, inclusive, ser um hipotireoidismo por uma alimentação que não está ruim. Não tem matéria-prima para produzir hormônio e, provavelmente, o paciente vai ter aí essas consequências. Sim. E eu acho que é praticamente isso, né, Guia? Controlar o estresse oxidativo, inclusive, para melhorar a flacidez. Essas questões que você falou, né? Excesso de sol, excesso de tudo que a gente sabe que inflama, né? O estresse, tudo que a gente já sabe. Açúcar, farinha branca, excesso. Tudo isso tem que ser equilibrado, reduzido para melhorar a nossa produção de colágeno, porque a gente precisa dar esses substratos para o nosso organismo produzir o colágeno. Então, para a produção de colágeno direta, não adianta só você suplementar. A suplementação melhora a desinflamação. Mas, existem, né, dentro da dermatologia, os, os, como é que é o nome? Os procedimentos como a bioestimulação de colágeno. Qual é o nome do bioestimulador que eu esqueci? Tem alguns. É o Sculptra que é o que eu mais uso, mas tem outros. E Sculptra é o que você usa dessa, né? Isso. Assim, na verdade, o que a gente tem que fazer, na verdade, é olhar o paciente e saber o que ele busca. Então, por exemplo, como a gente sabe que a acne ela é uma condição muito prevalente na nossa população, às vezes a pessoa passa ali anos com essas lesões de acne que são lesões inflamatórias e a inflamação ela vai te gerar uma consequência. Uma inflamação sistêmica vai te gerar uma consequência a longo prazo, como um câncer, né? A gente sabe que, por exemplo, obesidade é um fator de risco altíssimo para câncer de mama. não só isso, né? Quando a gente fala de inflamação, mas também, no caso da acne, essa inflamação ela pode gerar uma mancha ou uma marca. No caso, a mancha é um pigmento e a marca é uma cicatriz. Essa cicatriz nada mais é do que o quê? Aquela acne que atingiu a aderme. Então, a acne, quando ela atinge a aderme, que é a camada mais profunda, você vai ter ali uma alteração naquela produção de colágeno e você vai gerar uma marca na sua pele. Geralmente, as cicatrizes de acne são cicatrizes que são fundinhas, certo? Mas, ela também pode ser uma cicatriz altinha. Então, essa cicatriz altinha que geralmente é uma acne queloidiana que gerou queloide. O queloide é o quê? É uma produção desordenada de fibras de colágeno. Então, tanto a cicatriz hipertrófica quanto o queloide são colágenos que ficaram ali desorientados e produziram de maneira equivocada. Já quando você tem um outro processo que é aquela cicatriz atrófica que é atrofiada que ela está ali fazendo com que a pele fique um furinho se isso ali é algo que você queira trabalhar que também não é uma regra você vai fazer o que você tiver afim em relação a essa parte estética o que a gente tem que fazer? Estimular um novo colágeno. Se é o colágeno que está alterado a gente vai estimular esse colágeno e não adianta conforme eu disse passar creme. Não vai adiantar. Creme para aque para a cicatriz de acne não funciona. Então você pega paciente que está assim anos passando creme para tratar essa cicatriz e não vai resolver. E o que a gente precisa de fato fazer? Estimular essa produção. E as possibilidades que eu faço para estimular esse colágeno geralmente eu faço o bioestimulador que o próprio nome já diz bio vem de vida então é estímulo de vida estímulo de produção de células. Então eu vou estimular as células principalmente ali os fibroblastos que vão ajudar nessa produção aí de colágeno certo? Ajudando ali com a participação da DERM. Para quê? Para que essa cicatriz seja formada uma cicatriz depois que a gente faz lá o estímulo de colágeno que eu faço essa excúlpita eu vou gerar colágeno ali nessa pele dessa pessoa eu venho e faço um microagulhamento que nada mais é do que o quê? É um procedimento cirúrgico que eu gero um trauma na pele da pessoa e esse trauma que é uma vamos dizer assim uma ferida cirúrgica ele vai estimular uma nova cicatrização e essa nova cicatrização ela é novas moléculas de colágeno mas conforme a gente tinha conversado antes se esse paciente ele é um paciente que está muito inflamado que tem uma insulina absurdamente alta que é um paciente que come muito doce que a hemoglobina glicada dele está alta VHS está alta PCR está todo inflamado eu vou falar para ele olha sinto muito mas eu não vou fazer esse procedimento porque o risco de complicação é alta e o resultado é baixo então tem chance de dar mancha tem mais risco de dar cicatriz ruim tem chance de não dar resultado então geralmente eu desinflamo esse paciente e por isso que eu falo que a medicina integrativa que a gente chama às vezes até dermatologia integrativa ela funciona muito mais porque você olha o paciente como um todo mesmo na condição quando é uma condição estética e não é só esse procedimento que é o bioestimulador de colágeno que vai estimular o colágeno alguém aí no meio da live perguntou assim a massagem ajuda lógico massagem você vai fazer ali movimentos total que vai ser vamos dizer assim contra a gravidade ajuda e também vai ajudar a circulação local que é o que a gente faz depois a gente faz um escúpto da vida a gente faz o escúpto e estimula ali a circulação local também para que cheguem mais células ali nessa produção outros procedimentos também que podem ser usados é o ultrassom hoje em dia a gente tem um ultrassom que é chamado de ultrassom microfocado que é uniforme lifetera que são máquinas aparelhos que geram microcoagulações na pele e essas microcoagulações também vão produzir colágeno assim como procedimentos tem laser de CO2 que também é possível de fazer tem MIP então procedimentos estéticos a gente tem uma variedade de procedimentos estéticos mas de certa forma vai determinar ali é ah meu poro está dilatado eu quero fechar mais um pouco do poro aí nesse caso eu também tenho que estimular colágeno para essa pessoa poder fechar o poro ah doutor não eu quero melhorar a cicatriz da minha cesárea que lá é uma cicatriz hipertrófica que também é uma alteração de colágeno um paciente que por exemplo tem uma pré-exposição genética a fazer um quelóide já tem histórico de quelóide se ele tem histórico de quelóide se ele tem uma alteração já nessas fibras de colágeno eu tenho que saber em que momento que eu vou indicar esse paciente a fazer esse procedimento outra observação paciente que tem doenças do colágeno que são doenças autoimunes como lúpus esclerodermia dermatomiofite que também aparecem muitas perguntas nesses pacientes aqui esses pacientes se ele tem uma doença autoimune ou seja se o anticorpo é contra o colágeno dele é uma doença autoimune contra o próprio colágeno não faz sentido se ele está em atividade de doença você dar matéria-prima para o que a doença dele faz então assim é importante que esses procedimentos sejam feitos de fato com quem tem um conhecimento clínico sobre o caso justamente porque você está estimulando o corpo de uma pessoa é diferente de um botox e um ácido alurônico basta você injetar ali e enfim está tudo certo esse não você vai estimular o corpo da pessoa então você tem que saber assim esse corpo ele está preparado para produzir esse colágeno e por isso você pensa que esse paciente chega lá e fala ah eu vim fazer um tratamento estético preciso fazer exame de sangue? lógico como é que você vai produzir o colágeno? se não tem vitamina C não tem vitamina D não tem vitamina E não tem cisteína não tem nada não não existe essa possibilidade e olha só que interessante que a minha xará escreveu aqui por estar muito inflamada quando eu fiz um laser no rosto o resultado foi um surto de muita acne para a gente ver como que tem essa conexão um laser que a gente às vezes acha que é simples como ele vai fazer essa estimulação ela já estava inflamada estimulou demais o fígado não deu conta do recado e apareceu acne que acne tem relação também com o fígado então tudo isso está conectado né Guia? muito incrível não adianta a gente trabalhar dentro da medicina qualquer que seja a nossa especialidade a minha especialidade é endocrinologia especialidade do Guia é dermatologia não adianta a gente trabalhar separado como ele falou ali da tireoide que ele vai pesquisar a tireoide que ele vai ver a parte nutricional do paciente nas vitaminas que esse paciente precisa para desinflamar enfim conseguir absorver melhor e produzir ali o colágeno que ele precisa e é claro que tem muitas coisas né Guia que dá para a gente enquanto leigo fazer no nosso dia a dia na nossa rotina para que a gente já esteja pronto para quando o nosso corpo precisar para quando o corpo chamar e aí eu estou vendo que tem umas pessoas perguntando aqui sobre a comunidade gente a comunidade ela reabre agora a última repescagem dia 18 de janeiro e quem entrar na comunidade agora além de todo o material que está lá também vai ter acesso a a mentoria de tireoide que vai acontecer lá todo o conteúdo que está lá que é fígado saúde auditiva de cinco sentidos também tem relação com tudo isso mentalidade né saúde mental então tem aula de tristeza depressão estresse memória etc além de tudo isso você também vai ter acesso a nossa nova imersão de tireoide e a aula do Gui e não tem só aula do Gui tem várias aulas de bônus lá tem aula de saúde feminina com a Rita Castro tem aula de zumbido no ouvido com uma amiga minha que ela é otorrino e isso é super comum né Gui zumbido no ouvido que tem relação com estresse excesso de cafeína etc 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 então tem muita coisa lá na comunidade vale super a pena e é e essa aula que eu vou fazer de de skin care aí pro seu curso já estou preparando um material também que vai ser bem incrível pra poder levar pra ir de um desde que seja uma coisa boa se não for pra ser boa eu nem faço se não for pra ser boa eu nem faço ah virginianos virginianos a gente tem dois virginianos juntos que é ficar 105% bom a gente tem psicopatia é somos meio psicopatas com esse negócio e só pra tentar aqui quais chás são bons pra estimular o colágeno então eu gosto muito de chá verde o chá de engibre o chá de canela e o chá de anis são todos muito bons também pra auxiliar nesse processo pra quem está tomando colágeno pra desinflamar ou pra quem está fazendo algum procedimento estético com o dermatologista também pra melhorar a pele flacidez e reposição de colágeno natural e o Gui atende sim online quem ainda não segue ele clica aqui no meu nome embaixo vai aparecer no Instagram do Gui clica no Gui e segue ele tá bom eventualmente também quem tiver dúvida que quiser fazer alguma pergunta pode mandar lá geralmente eu tento responder o maior número de pessoas possíveis não consigo responder todo mundo mas sempre vou respondendo na medida do possível e em relação pode falar Pri espera você ter 500 mil seguidores pra ver se tu vai conseguir responder alguém 190 mil já tá impossível espera meu amor deixa dobrar aí pra tu ver se tu vai responder alguém vou botar a dúvida que vai responder é isso botar os funcionários pra responder exatamente mas Pri obrigado aí por essa conexão acho muito importante essa parte integrativa da medicina é a medicina que funciona não adianta a gente achar que ah não vou ali fazer um procedimento de colágeno ali no shopping tá tudo certo não é isso se fosse simples estaria muito fácil e de fato pra estímulo de colágeno não é isso e também não é só uma condição estética conforme a gente tá debatendo aqui então é muito importante esse casamento aí da nutrição com a endocrinologia e a dermatologia pra que a gente tenha bons resultados resultados na saúde da pessoa de um modo geral e também o resultado estético que é o que as pessoas buscam né então é importante a gente falar também que a gente acabou não citando um básico do básico do básico que é além de tudo que a gente falou né resumidamente de tratamento de anti-inflamação suplementação utilizar antioxidantes fazer um bom skin care suplementar vitamina C NAC ômega 3 beber água que também é muito importante você falou valeu então a gente falou tanto que até esqueci importantíssimo sem água nada funciona inclusive pra desinflamar você precisa beber água sim e olha pra quem não sabe eu atendo aqui no Rio atendo em São Paulo e também atendo online e os pacientes online né que eu atendo que vão fazer algum estímulo de colágeno e tudo mais eu atendo pacientes também que fazem essa parte estética eu faço a parte clínica suplemento o paciente e falo ó Brasília faz com essa médica faz com essa médica Minas Gerais faz com essa médica e acabo indicando os colegas médicos que acabam participando aí desse tratamento aí integrativo tá certo Gui então é isso muito obrigada mais uma vez pela sua ilustre presença aqui nos cursos né da doutora Pri que você tá sempre junto também obrigado aí sempre pela força e espero te ver em breve aqui na minha casa com massa de vacina aquela pizza você gostou né maravilhosa tô viciada é isso beijo pessoal beijo Pri fiquem com Deus até mais tchau 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 tchau